O que foi? Tá me olhando com essa cara por quê? Não tenho nada a ver com isso não, julga. Eu nem abri a geladeira. Se alguém comeu só pizza, se alguém não filhou. Eu, hein, não tô passando fome não, mano. Nem de pizza amanhecida eu gosto. Ainda mais dessa pizzaria da esquina. Pizza borrachuda do caramba, sem graça. Fora um molho com gosto de azido. Sei não, mas acho até que te fizeram um favor de comer esse treco. Mas ó, fica ligado, hein. Vê quem é os amiguinhos que você tá trazendo aqui pra república. Esse dia eu coloquei uma lata de refrigerante na geladeira e quando eu me dei conta já não tava mais. Eu nem ia falar nada. Mas já que você tá me acusando de fumbar um pedaço de pizza. É sério isso?